Lucro e faturamento, duas métricas importantes no negócio, mas que muita gente acaba confundindo as coisas e acaba confundindo o lucro com o faturamento. Não necessariamente uma empresa que está faturando muito, ela pode estar lucrando. Não, são coisas diferentes. Vamos lá. Faturamento é de fato quanto que uma empresa vendeu. Quanto que você vendeu no mês, no ano, no trimestre, no dia. Isso é o teu faturamento. O termo faturamento vem de faturar, emitir nota. Então tudo que você vendeu, você emite nota, você faturou. É daí que vem essa expressão, vem da contabilidade. Lucro é as tuas vendas, diminuído, as despesas do negócio, o custo fixo, o custo variável, a reposição da mercadoria, o imposto, é o lucro. Então faturamento é quanto você vendeu, lucro é quanto que sobrou descontado tudo. As duas métricas são importantíssimas. Uma empresa só cresce vendendo mais, faturando mais. Só que não adianta você faturar mais e também gastar mais. Aí não vai sobrar na conta do lucro. Uma boa empresa é uma empresa que fatura bem, mas que também lucra bem. E como é que você pode fazer isso? Você tem que saber diferenciar muito bem essas duas métricas. O faturamento é uma métrica do comercial, da parte de vendas. Se você está conseguindo vender bem o teu produto, os teus produtos, os teus serviços, isso é uma métrica de vendas. Então se você não está faturando bem, você está com um problema no comercial da tua empresa. Não é o teu lucro. É o comercial da tua empresa que não está trabalhando. É a tua parte comercial. Você não está conseguindo gerar venda no teu negócio. Agora, o lucro é uma outra coisa. O lucro é quanto de fato sobrou. Então você pode estar faturando bem, mas esse valor que você está faturando pode não ser o suficiente para cobrir com todas as suas despesas, repor a mercadoria, pagar o imposto e sobrar alguma coisa. Então às vezes você pode ter uma empresa que está faturando muito bem, todo mês aumenta o faturamento, vende mais e mais e mais, mas não lucra nada. Acaba fechando no vermelho, no negativo. Por quê? Porque tem muitas variáveis que você tem que olhar nesse processo. Isso vai envolver a tua área de cálculo de preço, a tua compra do produto. Então eu costumo separar assim, cara. Eu te falei agora há pouco. Faturamento é uma métrica de vendas para o comercial da tua empresa. Agora, lucro já tem a ver com gestão. Se você tem uma empresa que está faturando muito e não está lucrando, ela tem um problema de gestão, existe um problema na gestão do preço desse produto, existe um problema na gestão dessa margem de contribuição, existe um problema na gestão desse fluxo de caixa que não está encaixando, então são duas coisas diferentes. Então quando você ouvir falar daqui para frente, a empresa tal faturou não sei quantos milhões de reais, significa que ela teve esse volume de vendas naquele período. Agora, a empresa tal teve não sei quanto de prejuízo no mês, significa que ela pode ter vendido bem, mas ela não lucrou, o faturamento por mais que tenha crescido, não foi o necessário para suprir as despesas, pagar as contas, pagar os impostos e às vezes nem é só isso. Uma empresa que cresce muito, ela precisa reinvestir, ela precisa fazer novos investimentos e isso entra nas despesas também. Então acaba, às vezes, levando algumas empresas boas para alguns meses de prejuízo, isso é normal às vezes. Você tem que investir para o teu negócio crescer. Então, separe essas duas coisas, a tua área comercial, você vai ter o teu tempo comercial para se dedicar às vendas e o teu tempo de gestão para se dedicar ao lucro do negócio, a ver o quanto você precisa faturar para lucrar no final do mês. Como assim, Bruno? Meu produto está em 200% de margem de lucro. Eu vejo muita gente falar isso e acha que isso é o suficiente para ter um negócio lucrativo. Mas não, você tem um produto muito lucrativo. Mas você precisa de uma gestão no teu negócio para fazer com que as vendas desse teu produto lucrativo gerem um negócio lucrativo. Se você for um mau gestor, você vai assumir despesas que você não consegue pagar, investir mais do que você pode, comprar mais do que você pode, de repente comprar mal e gerir mal o teu preço de venda. Isso vai fazer com que você não tenha um bom lucro. Outra coisa que acontece também, você ter um produto muito lucrativo, mas não ter um volume de vendas o suficiente para poder gerar lucro no final do mês. Por quê? Vamos supor que a gente venda um produto de R$100 e lucro de R$50. Beleza? Você tem R$50 de custo para repor a mercadoria e você tem R$50 de lucro. Só que você tem um custo fixo na tua empresa de R$5.000, por exemplo. Então se você, beleza, você tem um produto bom, um produto lucrativo, você lucra 100% em cada venda. E, cara, você tem um bom negócio? Depende, né? O negócio não tem a ver com o produto. Eu já falei isso várias vezes para vocês. O que você precisa fazer? Cara, você precisa definir o teu ponto de equilíbrio. Você tem que ter um ponto de equilíbrio. Quantas vendas você precisa fazer para poder fechar o mês no azul, no positivo? Cara, você lucra R$50 por venda, então você vai ter que ver o teu custo fixo, o custo de reposição dessa mercadoria e o teu faturamento. Você vai precisar faturar aí. Se você faturar R$20.000, quanto é que dá isso? 50% de lucro? Vai dar R$10.000 de lucro. Você vai repor a mercadoria, pagou R$5.000 de custo fixo e você vai lucrar um pouquinho. Então, daqui para frente, presta muita atenção nessas duas métricas. Faturamento é vendas. Comercial, lucro é quanto que sobra. É parte de gestão. É aí que você vai conseguir dar um novo rumo para o teu negócio e também entender quando você ler essas entrelinhas por aí, essas métricas por aí e conversar com outros empresários. Essa foi mais uma dica de negócio aqui do nosso canal ecomecenapratica.com. E para ter acesso aos vídeos em primeira mão, se inscreve no nosso canal e o YouTube vai te avisar sempre que a gente postar um vídeo novo. Para mais dicas incríveis como essa, direto no seu e-mail, estratégias de negócio, vídeos, análises e materiais exclusivos, se inscreve na minha lista VIP. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter um link. Você acessa lá, coloca o teu e-mail e uma ou duas vezes por semana eu vou te enviar o melhor conteúdo de e-commerce, de negócios no seu e-mail. Eu sou Bruno de Oliveira, do e-commerce-napratica.com. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.